Completamente para Cristo Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz Ele morreu por todos Para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos Graças a Deus Paulo aqui descreve uma vida em três etapas Primeiro a vida do cristão que vive de acordo com a sua antiga natureza Apenas para si mesmo A segunda a vida do verdadeiro cristão Ele vive completamente para Cristo Terceira a vida do cristão no céu Ele vive completamente por nós Precisamos ser convencidos da tolice que é vivermos apenas para nós mesmos Na conversão focamos mais na nossa própria salvação E menos no chamado que Cristo tem para nós Muitos cristãos continuam a viver para si mesmo Contentando-se em fazer pouco pelo mestre A felicidade vem para o fiel que percebe o privilégio de consagrar uma vida inteira para Deus O grande obstáculo para uma vida assim é a descrença Que diz que isso é impossível Contudo quando a verdade toma conta Cristo nos céus vive por mim e concederá sua vida para mim Então sabemos que ele nos capacitará para viver completamente para ele Que esse possa ser o seu primeiro desejo, sua oração e a sua forte expectativa Cristo não apenas morreu por mim, mas vive nos céus para mim De quem ele tomou posse Cristo te manterá como um membro do seu corpo para trabalhar e viver para ele Ore pela graça de viver completamente para Deus Seja ao compartilhá-la com os ateus ou servindo ao povo santo Separe um tempo para unir-se a Cristo em oração e assim dizer com todo o seu coração Eu vivo completamente para ele Oremos Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo Que eu não me contente em viver apenas para mim mesmo Ou apenas chegando-me ao Senhor quando quero ou preciso de algo Ao invés disso, permita que minha vida seja preenchida com a sua presença Sempre atenta a quem tu és e ao quanto me amas Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre Amém e graças a Deus Não hesite, compartilhe, se inscreva, ative as notificações Deixe o seu like, nos recomenda e compartilhe Shalom